O presidente do Centro Logístico Nacional declara o fundo entre China e Taiwan será o impacto da importação forte no Timor-Leste. O presidente do Centro Logístico Nacional Gervásio Cardoso de Zuzatetem o fundo entre China e Taiwan será a implicação da importação forte no Timor-Leste. Gervásio afirma que a medida que o modelo resolve o problema forte também estofas e a armazém Selene a múltiplas toneladas seriam atrassem suficientes para atender a população de China. O Timor-Leste o oitavo governo liderado se não o primeiro-ministro general Taur o oitavo governo liderado e a preparação de agravos o oitavo governo liderado pelo menos o oitavo governo o oitavo governo liderado para a reserva de estocos para a renda. Presidente C.L.N. Nihatutã durante o Timor-Leste a dependência de o produto importado Ranesan Foch e Minas incluem a sessão na cidade básica Selu também menos produção e arrailaram. Produção e importação está toda para preparação interna saída então é preparada terreno e Timor-Leste está girando e tem produção girando por ano lá está quando é direto para a televisão até tem menos importação mas tem condição arrailaram lá e é preparada. Enquanto observação C.L.N. Durante agricultura na maioria produz arekulit para Clio-Rússia município Cova-Lima Viqueque Baucau Manatuto inclui Bobonaro Estefânia Salsinha Miguel da Costa RTTL Ato retam informação factuais não atuais Geta Haluha inscreva e recanal RTTL ranejam botão notificação para comentário Novahit Tutank para media social Siraselek E aí Tchau